Olá! Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel em um minuto. Vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. A Assembleia de Deus, atualmente nominada por três famílias, comemorou ontem o aniversário de 107 de fundação. As convenções celebraram esta data com fecha com seus respectivos membros no último final de semana. Banners foram produzidos para que os membros pudessem se espalhar pelas redes sociais. Curiosamente, a CGADB e a Conamade associaram a imagem de seus líderes ao missionários fundadores, já a CGADB, que atua na chamada Igreja Mãe, preferiu não colocar as fotos do presidente Samuel Câmara, nem tampouco Daniel Berne com Naviga. Mara Maravilha, a artista que fez carreira na música gospel, acaba de ser contratada pela Netflix, o principal serviço de streaming de filmes e séries do mundo. Mara será a garota propaganda de uma nova série, que deve estrear no Brasil no próximo dia 6 de julho, e terá participação da brasileira Alice Braga. A série Samanta conta a história de uma criança que foi uma celebridade mirim muito famosa nos anos 80. O que, de certa forma, parece bastante com o enredo da vida da artista. A cantora gospel em Pausa na Carreira também apresenta o programa de fofoca na TV, o Fofocalizando, e está constantemente se envolvendo em polêmicas e brigas com outros apresentadores, a exemplo de Léo Dias. Apesar de não ser vista em igrejas ocultos, a cantora costuma publicar vários versículos bíblicos e atribuir a Deus todo o sucesso que tem. Amanhã tem mais o Fuxico Gospel em um minuto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. Um grande abraço e até mais!